Música Ficaram muito tempo com você Na canção do vento Não se cansam de voar Você pega o trem azul E o sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Beleza, então estamos de volta com o programa Boa Tarde, Piauí Pela sua TV Assembleia Estamos com o Yuri Rafael Olha, o telefone do Yuri, eu vou repetir aqui mais uma vez Ele está aí na tela Mas é o 998048480 Direto com você, não é isso, Yuri? É, é o meu WhatsApp Contato direto com o Yuri Através do WhatsApp também, não é isso? Ok, então Olha, nós temos uma matéria agora Que nós vamos exibir sobre o interesse dos jovens Sobre as eleições É uma matéria interessante Dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral Revelam que o interesse dos jovens pelo voto Vem diminuindo em todo o país Nos últimos anos No Piauí, por exemplo, essa queda também foi registrada entre jovens de 16 a 17 anos De idade Vamos ver mais informações sobre esse assunto Que comparecer às urnas a cada eleição é fundamental para o fortalecimento da democracia Isso todo mundo já sabe Mas para quem tem 16 e 17 anos O voto é facultativo E essa vontade de participar da festa da democracia tem diminuído no país Felipe até teve vontade de participar Mas perdeu o prazo E o que resta agora é esperar as próximas eleições Eu fui deixar o ato de tirar o título só em cima da hora E quando eu fui lá Mas não tinha mais condições Eu fico totalmente triste por não tirar Porque eu vejo o nosso estado Muito importante A gente exercer o nosso poder do voto Segundo dados do TSE O número de eleitores entre 16 e 17 anos tem caído em todo o país No Piauí não é diferente Em 2016 foram 13.608 novos eleitores que solicitaram pela primeira vez o título eleitoral Bem inferior ao número de 2012 Em que 18.527 eleitores solicitaram a documentação O número de jovens aptos a votar nessas eleições municipais Em todo o estado é de 74.490 eleitores O que representa 3,13% do eleitorado Piauí A justiça eleitoral tem números estatísticos Dados estatísticos que demonstram que a quantidade percentual de eleitores jovens Se comparado ao pleito de 2012 Que foi a última eleição municipal Com o pleito de 2016 Que agora é a eleição desse ano A gente vê uma pequena diminuição O que isso pode simbolizar Enfim, que consequência e que análise deve se fazer desses dados Sabe que toda estatística tem que ser bem estudada e compreendida Pode haver muita causa, muitas causas podem haver Para que de fato esteja havendo essa redução Pode haver uma causa benéfica, pode haver uma causa maléfica A causa benéfica qual seria? O envelhecimento da população Mais eleitores que chegam em idade mais avançada Isso é sinal de desenvolvimento A população se envelhecer é sinal de o país estar melhor As pessoas viverem mais Enfim, a idade média do brasileiro subiu Isso é uma possível causa benéfica Mas há também uma possível causa maléfica Que é um eventual desinteresse do jovem eleitor Por se alistar nos quadros da justiça eleitoral Por quê? Porque a gente considera o jovem eleitor Eleitor entre 16 e 17 anos de idade E essa faixa etária está naquela que a legislação Ela faculta o direito ao voto Ou seja, é opção, só vota aquele que quer Então pode ser que o eleitor não esteja tão interessado Em participar ativamente e não esteja se alistando nessa idade de 16 e 17 Só na capital são 4.927 jovens com idade de 16 e 17 anos Que poderão escolher seus candidatos Antônia faz parte dessa faixa etária de eleitores E também preferiu não tirar o título de eleitor Mas com foco na política Decidiu participar do projeto Parlamento Jovem Brasileiro Eu não me senti preparada para escolher um candidato Disse não, esse ano não vou tirar meu título Pois eu ainda não tenho uma opinião formada Então não vou participar de qualquer jeito Porque para mim é uma coisa muito importante Que deveria ser levada mais a sério Esse projeto não é apenas fingir ser um parlamento É exercer na prática o que um parlamentar faz E acredito eu que isso vai acender uma chama de curiosidade e interesse Pelo nosso país E faz com que nos sentimos mais cidadãos e comprometidos com o nosso Brasil Quando o jovem vai para Brasília Que ele participa do parlamento Ele volta com uma outra mentalidade em relação à política Alguns deles, por exemplo Que eu já tenho acompanhado a vida de muitos parlamentares brasileiros Não só do Piauí, mas de muitos parlamentares do Brasil Alguns deles hoje são até candidatos já Exercendo o papel deles já como partícipe do processo democrático Assim como Antônia, Luiz Eduardo nunca votou Mas já decidiu fazer a diferença E sabe que vai às urnas esse ano Esse é um exercício da cidadania Que não devia ser facultativo Devia ser obrigatório a partir dos 16 anos É um arma muito importante Foi um direito adquirido ao longo do tempo E com muitos esforços O voto consciente é a melhor resposta que a sociedade pode dar Gente, tivemos a matéria do nosso prezado repórter Tiago Moraes Com a imagem do Max Filho E o professor Rubens está aqui conosco Falando exatamente sobre esse assunto E você teve até a oportunidade de ser entrevistado Foi Existe-se uma causa específica com relação a esta mostragem De que os jovens estão perdendo interesse pelas eleições É, você viu lá que o jurista até tentou explicar isso aí Mas acho que a causa maior é o desestímulo pela má política Que está acontecendo no país A imagem que a política criou Não só para o pessoal adulto Mas principalmente para a juventude Isso aí repercute também na hora dele decidir se ele vai ou não Porque como é uma opção dele Decidir se vai ou não a votar Prestar esse voto Naquela faixa que não é obrigatório Então ele se sente desestimulado por conta dessa Dessa imagem que a política criou em torno dele Mas eu acho que já chegou o momento de a gente tentar começar a mudar isso Temos que mudar, né? Temos que mudar porque realmente nós acabamos de comentar anteriormente Que tudo passa pelo político Passa pelo político, é essencial E a Antônia, qual a opinião dela com relação a esta pesquisa, Antônia? Como vimos na reportagem, eu não tirei meu título Por que não tirei? Porque ainda não me sinto preparada para dar meu voto Foi votado ou não vai votar? O professor disse muito contraditório Mas eu também estou indo em busca de saber mais Em busca de aprender mais sobre a política Porque como a gente sabe, o professor acabou de falar Talvez um dos grandes motivos para esses dados Seja o desestímulo Porque a política hoje em dia no Brasil Nem para os cidadãos, os adultos, os idosos Não está sendo algo chamativo Quanto menos para a juventude Então eu sinto que falta esse estímulo Por parte de professores, dos familiares, dos próprios políticos Eu vejo também assim É questão do exemplo, né? Temos que... Está faltando exemplo Eu acho que assim, além dessa questão do título Da votação para a escolha de um candidato Também falta um pouco de participação em movimentos Então no orçamento participativo Nos conselhos municipais, estaduais Exatamente De saúde, conselho do idoso Eu acompanho o conselho do idoso E eu sinto a falta dos voluntários, né? Assim, como convidado Tem eu, uma ou duas pessoas Fica mais mesmo centralizado Naqueles que são ali Que tem algum cargo No orçamento participativo também A gente vê que não tem tanta participação da comunidade Para poder desenvolver a política Quanto mais você participa Mais você contribui para que o sistema funcione corretamente Eu estava dizendo com o que ela está falando Eu acho assim Que o estímulo está aí Exatamente Como a situação política do país está como está A gente tem que se estimular a aprender Como você está fazendo A entender e a tomar partido mesmo, entendeu? Porque a mudança está aí Não adianta a gente ser o polêmico Ou o rebelde do sofá Ou xingar o fulano, o beltrano É essa onda que eu costumo dizer Quando você deixa de votar Você perde uma grande oportunidade De tentar ajudar no crescimento Essa generalização De dizer que o político Que todo político é corrupto Ou não presta ou rouba Isso é um absurdo de unanimidade burra mesmo E vai piorar a situação, né? E ignorante Porque tem muita gente que faz muita coisa É o mesmo caso que eu falo do meu lado Na música Todo mundo diz assim A música é do meu tempo É antigamente É dos anos 70 Sim, é da onde a gente bebe É a fonte da onde a gente bebe Mas hoje Se não, eu não seria músico Você não seria político Não seria professor Então o estímulo está aí Eu acredito sim Quando a coisa está ruim Como está Porque já está voltando Já estamos tentando melhorar Tem uma questão também Quando você faz um bom trabalho Seja em qual área for Você O poder de propagação parece que é bem menor Basta que qualquer um de nós Basta pisar na bola uma vez E no caso da política Como está essa situação agora Parece que ele tem um poder devastador Muito maior do que O alcance é muito maior Do que um bom exemplo E aí parece que isso é que está Complicando um pouco o momento Está tudo por aí Tipo assim Como estão vindo a tona as coisas Quem é corrupto Quem não é Então o interesse está aí Porque está começando a dar certo As coisas Então a gente tem que se atentar a isso aí Bem A Antônia é da unidade escolar Nossa Senhora da Paz Da Vila da Paz Um trabalho fantástico Nessa escola Há quanto tempo professor Você prepara esses meninos? Desde a primeira edição Que a gente participou Que no caso já são 15 edições Do Parlamento Jovem São 15 edições já que existe E nós começamos a participar Em 2011 Foi o primeiro parlamentar Que levamos De lá para cá Nós mantemos sempre um Ocupando uma das duas vagas Destinada para eu ir Este ano a vaga é da Antônia A vaga é da Antônia Você que é o professor orientador dela Isso Qual é o projeto Que vocês vão apresentar lá em Brasília? Então o meu projeto Dispõe sobre a criação De um fundo nacional De prevenção e combate Ao alcoolismo infanto-juvenil Nas escolas públicas De todo o Brasil Veja bem É um plano nacional É um projeto Que contempla É um projeto nacional É um projeto É um projeto É um projeto É um projeto de lei É um projeto de lei Seria a criação De uma lei Que cria um fundo Um fundo de combate ao problema De ver os recursos Mas deve ter a fonte Tem a fonte lá Prever tudo Tem que prever tudo É Colocar tudo Porque tem que prever Tem que prever tudo E aí vai o que? Vai atuar Acho que num assunto Extremamente importante Eu vi recentemente Realmente A quantidade de jovens Inclusive Até a nona série É isso? Você viu aquela pesquisa? Tem Tem Que os jovens Até a nona série Que já haviam experimentado Álcool Ou algum tipo de droga Quer dizer Uma quantidade imensa Mas Cada vez mais cedo Mais cedo A nona série é o que? É 15 anos 15 anos Aproximadamente 14 15 anos Um trabalho desse é maravilhoso Por conta Eu gosto muito de falar isso O comércio hoje No meu lado mais uma vez A música Ela é toda Hoje A música popular De momento Focada nisso Na bebedeira Na farra Na algazarra Na traição E tal E tal Então movimentos Como esse Que você está participando Vai participar É interessantíssimo É se atentar a isso aí Quando a gente fala Às vezes a gente critica A situação Da música Ah porque a música Mas se você prestar atenção Os jovens Estão escutando bastante E estão Se orientando Por essas situações Então campanhas como essa São Globáveis demais Então o projeto Pode falar mais um pouquinho Desse projeto Antônia Lembrando o que ele está falando Em relação à música Tem gente que diz Que não estimula Claro que estimula Se a música está Ali diretamente Você ouvindo Você vai dar importância Para aquilo Ah é legal A turminha está curtindo isso Eu vou curtir também Estimula também O maior cantor do momento Agora não criticando O sucesso dele E o trabalho dele Que é um cantor Eu respeito todas as coisas O Wesley Safadão A música Bora beber Bora beber Bote um litro Para sofrer As pessoas escutam isso E viram um jingle comercial Está entendendo? Então Passa a ser social E passa a ser o careta Quem não está nessa situação Aos anos 80 A gente tinha a rebeldia A ditadura Na música Na poesia No teatro Na dança E tudo Então a gente se atentava A orientação da gente Era que era Eu vou por mim Eu vou por mim assim Eu fui atleta Como professor E por conta de ser atleta Eu me resguardava Dessa situação E aí quando você vai Isso aí Você é o careta Você não serve para estar ali Ou você bebe Ou você não faz parte Do clima Do ambiente Ou você não consegue fazer nada E aí eu tive que resguardar Aos meus Assim Aos que estavam Na mesma situação Que eu compartilhei Que eu estava naquele momento E até hoje eu mantenho assim Mas mesmo assim Até hoje Já adulto Casado Com os filhos Ainda você sai Na questão social Se você Senta no local Onde você senta Primeira coisa que vem Na pessoa de atrás Na bebida É Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu Você falando de esportes E tudo De educação física Eu estou desde o começo do ano Sem beber Decidi parar de beber Me reservei a várias coisas E aí Eu sento numa mesa Com minha família Meus tios Os tios da minha mulher E tudo Eu estou gordo Estou bem acima do peso Comigo ninguém fala nada Bota picanha Mas me criticar Por não beber É toda hora Me chamam de mãe É positivo Esse projeto Eu gostei muito Porque ele também Trabalha a prevenção A gente vê que Um dos fatores de risco Para a doença de Alzheimer É o excesso de álcool É o abuso de álcool Então se você Começa a beber Desde muito jovem E leva isso Para a sua vida Isso tem consequências No seu envelhecimento E uma delas É a doença de Alzheimer E o projeto dela É interessante Porque ela tira A criação desse fundo É a partir do próprio imposto Que é recolhido Das indústrias E comércio De bebidas alcoólicas É retirado Uma parte desse imposto Para compor esse fundo Aí esse fundo É tipo assim O objetivo É repassar Para as secretarias de educação Tanto municipais Quanto estaduais E também O instituto federal Para que se trabalhe Projetos dentro da escola Dentro da escola Porque realmente Esse tem que ser De conscientização E combate ao alcoolismo Exatamente Porque a gente notou Que a evasão escolar Principalmente no turno noturno Ela é muito grande Por conta de que As pessoas deixam de ir para a escola Porque quando vão passando na rua Às vezes encontram aquela turminha Bebendo Encostam ali E deixam de ir para a escola Já pensou Então começa E principalmente a sexta-feira Sexta-feira nas escolas Interessante Você não vê quase aluno As salas são vazias É O professor de passeio Sexta é porque eles estão saindo para beber E segunda é por causa da ressaca Do mundo Pagar um pouco desse fundo E investir em esporte Para a gente Também não vou dizer assim Não é concebível Por exemplo O professor estar com um discurso desse E fazer uma coisa desse tipo Na frente dos alunos Eu não tenho nada contra Quem bebe e quem não bebe Mas eu sou do discurso Estou junto com o meu mestre Capoeira Lá no Diceu O que é que a gente faz? A gente pede Todo mundo pode beber à vontade Estou restringindo nada de ninguém Mas que escolha os locais adequados Para que não Eu como exemplo Se eu estiver aqui sentado Estou bebendo e falando para você No bebê O que é que você vai achar de mim? Verdade Com o cigarro Tem que ter um pouco Porque tem consciência também Que se você está lá na formação Está sendo exemplo de alguma forma Tem que dar exemplo também Tem que dar exemplo É só falar E que começa também da família Como a mãe e o pai Podem querer cobrar Que o filho não beba Se todo fim de semana está ali E também tem o exemplo de pais Que chegam a oferecer para a criança Manda comprar, né? Manda comprar Ah, mas essa aí é questão do machismo, né? Tem o orgulho do pai, né? Meu filho está ficando adulto Ele já bebe, está ficando homem Mas aí eu acho uma grosseria Sem tamanho, né? Você dar aqui Infelizmente questão cultural e social Coisa que já vem lá Lá de trás Que a gente tem que combater aos pouquinhos Porque antigamente Se você não fumasse Se você saísse à noite Eu não estou naquele tempo não Mas eu sei Dessas informações Você não era aceito Nas rodas da noite, né? Tinha que fumar A campanha que foi feita Com relação ao fumo, Xerico Ela foi, na minha opinião Foi uma das principais campanhas Já feitas aqui no Brasil Porque realmente Hoje fumar É para quem quer ver Não tem Fora de moda É, fora de moda Já passou por esse processo todo É verdade Que bom Foi bom Na Brasília E quando for no dia 26 Ele já começa as atividades valendo Já E termina na sexta Que é o dia 30 Então, então, encerramento Que ele já parte No sentido de ter cidade de volta Aí você já está sentindo esse clima? Sim, já estou no clima Porque também a gente tem contato Com os outros parlamentares do Brasil todo E a gente já vai combinando algumas coisas A gente já está conversando Como vai ser Ah, vocês já estão mantendo Já tem um grupo no Facebook Já tem um grupo Mas não vamos fazer aquela política de toma lá, tacar não Vamos ver a política velha para tirar o de bom que a gente pode melhorar Porque afinal de contas nós como jovens temos essa responsabilidade De mudarmos esse rumo que a política está querendo pegar E aí, professor Como é que você chegou até essa aluna Terceiro ano, né Da escola Terceiro ano Da escola da paz Gomes O trabalho que a gente tem é muito grande Devido a experiência que eu já tenho no parlamento Eu chego lá na escola Que tem que ser do ensino médio Aluno de ensino médio E aí eu peço para eles se candidatarem para concorrer, né Primeiro Porque ele tem que se inscrever no site da Câmara A partir do momento que ele demonstra o interesse A gente vai começar a trabalhar com eles E já a questão Aí eu já volto o contato dele com o site da Câmara Para como elaborar um projeto de lei Começo a fazer todo esse trabalho E aí a gente vai definindo os perfis que são bons para concorrerem, né Certo E a Antônia, ela já tem uma certa liderança Porque ela coordena também um projeto lá dentro da Fundação Que é chamada Academia de Letras Juvenil da Nossa Senhora da Paz Que é uma academia de letras formada por 25 acadêmicos, né Inclusive vão lançar agora um livro, né Agora ainda já Daqui para o futuro nós estamos lançando um livro lá deles Nós estamos lançando É, na verdade é uma academia, né É uma academia Hoje você tem assim um acompanhamento da resposta desta experiência na vida de cada um Tem, inclusive em 2012 nós tivemos uma parlamentar que ela se tornou presidente do Parlamento Jovem Brasileiro, né Daqui Ela foi presidente nacional do Parlamento Jovem Brasileiro lá Que ela se candidatou É daqui de Piauí É daqui de Piauí A Ivonete Ela hoje, a Ivonete está na cidade de Goiás, sendo uma coordenadora de campanha de um candidato lá Quer dizer, ela já se identificou muito com a política a tal modo de investir muito, né E nós tivemos outros que demonstram interesse, que começam a entrar nos movimentos juvenis, né No caso dos partidos jovens aí Eles começam a entrar nisso aí Isso aí, de certa forma, contribui para a melhoria da nossa política, né Então, para nós, o resultado mais positivo é isso aí Além disso, eles voltam também, vamos Quando eles voltam de Brasília, eles voltam com a outra mentalidade Já começam a trabalhar dentro, com a questão da liderança dentro das escolas E a gente faz sempre assim também A parlamentar que foi no ano passado nossa Esse ano, ela se colocou à disposição da Secretaria de Educação Para divulgar o projeto em todas as escolas do Estado Então, essa é a resposta que nós temos dos parlamentares que vão para Brasília Quer dizer que ela foi no ano passado E esse ano ela deu o retorno dele para o Estado Para fazer a propaganda do parlamento para as outras escolas Exatamente, chamando as pessoas a participar desse projeto, né E outra coisa também, esses projetos que eles estão levando lá Eles vão fazer parte de um banco de projetos da Câmara Qualquer deputado pode chegar lá e puxar um projeto daqueles E transformar em projeto de lei Nós já temos, que eu saiba, nós temos três projetos de lei Feito por parlamentares jovens Já em vigor no Brasil No Brasil Então, é um parlamento formado por jovens Mas que o trabalho deles é aproveitado Aproveitado pelo parlamento oficial Oficial, que é super importante isso aí E a Câmara não tem um outro caminho, né Porque realmente o conteúdo é excelente com relação a essas propostas, né São propostas extremamente filtradas, estudadas, analisadas E contagiou também outras instituições O Senado também tem um senador jovem O Mercosul tem um parlamento de um vindo do Mercosul Inclusive eu já tive Só tiveram no Brasil três edições de parlamento de um vindo do Mercosul Porque o mandato deles é de dois anos, né Eu já tive dois parlamentares lá na escola Agora eu estou concorrendo com o terceiro agora Perfeito E lá só é um A diferença é que só é uma vaga E o senador jovem também só é um A seleção, né É muito criteriosa Porque quem faz a seleção dos projetos de lei no caso da Câmara É uma comissão de parlamentares da Câmara do deputado mesmo Perfeito O resultado vem de lá É publicado no site da Câmara Ok Gente, nós vamos a mais um intervalo aqui no nosso programa Na sequência vamos para a parte final do Boa Tarde Pai de hoje Yuri, à vontade, Yuri Com mais uma E voltamos em instantes E é isso aí Guarde um pouquinho Meu bem, você me dá água na boca Fazendo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se deixar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Meu bem, você me dá água na boca Eu vou te dar 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 água na boca